E aí pessoal, aqui quem fala o Arkham, sejam todos bem-vindos e dessa vez eu retorno aqui com o Zumboid O que será que tem lá do outro lado da janela? Hein? Zumbis mortos Mas aparentemente nenhum zumbi diferente, né? Vamos fechar a janela E hoje galera, a gente vai tentar encontrar uma nova casa pra gente Porque essa casa aqui é bem provisória, apesar que ela já tá bem defendida assim pelos primeiros dias, tá? Mas eu quero procurar uma casa a mais Eu acabei de acordar aqui quando eu dormi no último episódio, então foi exatamente do último ponto que eu parei Eu acho que antes de eu sair eu vou aproveitar um pouco e ler algumas coisas Porque ainda tá escuro, como vocês podem ver Ou eu vou organizar meus inventários, cara Eu acho que eu vou fazer isso, cara Eu vou organizar meus inventários, beleza? Então... Porque eu tenho muita coisa, tem alguns zumbis pra cá? Parece que tem uns zumbis lá, né? No meio do negócio A gente defendeu bem até a nossa casa aqui Mas eu vou tentar não fazer barulho, vou tentar não ligar nada Pra evitar qualquer coisa, né? A gente também não tem tanta, tanta comida, né? É, não tem quase nada de comida, cara Então... Também é um problema E... Anyway, deixa eu organizar as minhas paradas aqui pra ficar tudo num estoque só, né? Infelizmente eu não tenho nenhum livro aqui que dá pra mim ler Eu tenho que ler livros do início, né? Eu quero aprender a ler o livro pra cada habilidade Pra que a gente aprenda mais rápido Mas como não tem nada, eu acho que eu vou sair um pouco mais cedo Eu tô com medo, cara Porque... Ainda é muito escuro Pra falar a verdade, né? Mas... Vamos lá, gente É... Tá amanhecendo agora, na real Senhora, fica aí, senhora Não, vem Tá, vamos lá, então É... Eu... A última vez eu não vi como é que tava o carro Pra falar a verdade Deixa eu dar uma verificada Eu até vi, mas eu vi bem por cima Porque quando eu peguei esse carro Ele tava no meio dos zumbis Eu não queria parar, né? Mas a nossa bateria, ela tem carga Só que a gente não tem quase nada de combustível Tá vendo? Então a gente vai ter que ir um posto de gasolina Mas parece que todo o restante Tá ok, cara Agora, deixa eu ver Se eu não me engano, eu tinha Galão de gasolina Eu não sei se eu acabei usando ele Acho que eu vi, mas eu não peguei É, eu não tenho um galão de gasolina mesmo, né? Vamos torcer que esse carro Com a gasolina que tá aí Dê pra gente chegar no posto de gasolina Né? Não fica muito longe daqui Então talvez a gente consiga Mas ainda assim é um pouco arriscado, né, cara? Vamos lá Liga o carro Não, não liga Ligou, ligou Esse carro não tá muito bom, né? E aqui pra se localizar Uma boa forma, gente É... A gente pegar a rua principal Tá ligado? O volume do carro Tá muito alto, cara Eu consigo diminuir Aqui, ó Engine volume, né? Muito alto Aí, tá melhor assim, tá? E quem fala? Por que você não atrapela zambês? Caso que ele vai danificar o carro, gente Não é uma boa a gente fazer isso, né? Isso aqui é um jogo de simulação de sobrevivência, cara Então, né? Não é uma boa fazer isso O jogo tem que dar umas pequenas travadinhas Tá? Isso aqui é a avenida principal Então uma boa forma de a gente localizar a nossa casa É só saber, né? Tá vendo essa placa aqui? Do Guaximin Guaximizinho, né? Essa placa aqui, ó Então, entrando aqui A gente vai entrar na rua principal, né? Que leva pra minha casa Essa principal é aquela Cruza a cidade inteira Então é fácil de saber Eu acho que tem um pôr de gasolina logo aqui na frente O jogo, aparentemente, diminuiu bastante o FPS Quando tá lá no carro É porque eu acho que como eu tô andando muito rápido Ele fica gerando novos zumbis Muito rapidamente Isso vai deixando mais lento, né? Tá Vamos lá Então tá, né? Não precisa nem bater meu machado Aquela olhada atrás Pra ver se não tá vendo nenhum zumbi Ok Não tem tão nenhum zumbi, né? Bastantes zumbis lá Mas eles não tão me incomodando Então tá de boas Se eu não me engano Eu consigo pegar a gasolina daqui Mas tem que ter o galão Que geralmente eu encontro aqui, né? Peguei, meu amigo Então tá, né? Não quer vir, não vem Mara que não tenha alarme Por favor, não tenha alarme Por favor, não tenha alarme Tem ervilha aqui cozida Vamos aproveitar e comer já A gente já fica de boas Aqui, ó Empty can Eu vou levar um E GR can de gasolina Diz que já tem gasolina ainda Então posso levar um também Isso aqui é bem pesado, tá, gente? Vamos lá Fecha a porta Aproveitar que não tem nenhum zumbi aí Não vamos estragar a lojinha, né? Tá, deixa eu ver como é que funciona agora a gasolina Eu peguei o negócio de gasolina Será que eu tenho que equipar ele? Equipar na mão principal Será que é isso? É, exatamente Que legal Legal o jogo, né? Intuitivo E... É o mesmo que eu já tinha? É o mesmo que eu já tinha lá Então eu posso pegar um já equipado, né? Ô, meu amigo O que você tá olhando pro meu carro? Hein? O que você tá olhando pro meu carro, fião? Pente, sapato, carteira Sempre bom olhar o que eles têm Por exemplo, o antidepressivo e remédio De vez em quando tem algumas coisinhas, né? Agora eu só não sei como é que faz Aqui, ó Adicionar gasolina É isso? Oi? Tá indo Só que tem que estar equipado Aparentemente, né? Caralho, matou o zumbi numa paulada, velho Parece que tá de noite Mas tá bem de manhã cedo, tá? Tá um pouco escuro Tá, tem que equipar o item, então, né? Equipar na mão principal Aí Eu aperto o V E adicionar gasolina Foi dois galões que eu coloquei, né? Acho que eu vou deixar essa parada no carro já, tá ligado? É? Faz sentido Será que eu tenho que usar aqui? Tem, tem que usar Vou colocar o galão de gasolina aqui, né? Eles estão vazios, mas vamos colocar aí mesmo assim E quanto que a gente tem agora no carro? Foi dois galões que a gente colocou, né? Como é que faz pra ver o carro mesmo, mano? Eu sempre esqueço, cara Essa parte que não é tão intuitiva, eu acho, né? Pô, era pra aparecer aqui Ué? Não aparece aqui, tipo, mechanics, tá ligado? Geralmente Deveria aparecer Ó, ele vai Acho que é por causa do zumbi E embaixo morto Tô achando que é por causa do zumbi Vamos sair daqui Só pra gente ver se é isso mesmo, né? Anyway Dois galões eu acho que talvez já seja o suficiente, né? Vamo lá Vamos ver se a gente consegue agora Eu não sei, cara Ele... Eu tinha conseguido Vocês viram que eu tinha conseguido antes, né? Agora deu Mechanics Encheu... Encheu bastante, né? Ó Bastante não, né? Mas Vai dar já porque eu acho que a gente quer Acho que por vir das duas eu vou pegar mais gasolina, né? Tá Peguei mais dois galões de gasolina E... Vamo lá andar um pouco Procurar umas casas Pra gente É... Fazer nossa base principal Aquela base antiga que a gente tá lá A gente pode usar como uma base secundária Terceira Tipo... Se der merda a nossa base principal A gente tem um porto seguro pra retornar, né? Mas Ainda assim Ela não é um dos melhores lugares A gente dá zoom máximo E... Eu vi um lugar, tá? Eu acho que pode ser legal Pra gente fazer uma base Eu só não lembro, né? Que é... Eu acho que é pra cá mesmo, galera Aqui, ó Passando pra essa loja aqui A gente entra aqui, ó Essa loja que tem os burgers, etc Não, acho que é depois Essa loja aqui, ó Aí vamo entrar aqui nesse... Nesse cantinho Tô dirigindo com cuidado Porque Esse jogo é uma simulação, tá, gente? Então Não é igual a GTA, cara Se eu literalmente bater num poste O meu cara Ele pode ter uma contusão Entendeu? Por que que eu tô andando devagar? Tá? É... Vamos continuar seguindo a rua aqui É um pouco isolada essa casa Mas eu acho que a gente pode fazer uma base lá Com cuidado Vai longe essa casa, hein, velho Tenho certeza que ela fica por aqui Desculpa aí, filho E... Chegamos, galera Aqui Por que que essa casa Ela é tão legal? Vou ligar... Desligar o carro Sempre esqueça de desligar o carro Ô, filha Você tá viva ainda, né? Porque essa casa aqui Ela tem esses muros Que são impossíveis Do zumbi quebrar E são impossíveis Do zumbi É... Pular E ela... É... Todos os lados tem isso aqui Tá vendo? Todos os lados tem Deixa eu puxar esse zumbi pra fora daqui Eu não quero matar ela dentro do meu quintal novo da minha casa Aí a gente vai ter que fechar essa parte aqui, obviamente Dá pra colocar o nosso carro O carro bloqueia Não precisa ser o nosso carro Pode ser qualquer carro, entendeu? Ó, o carro tá ficando bom no machado, velho Só umas porretadas aí Já é, Elvis Fica, meu amiguinho Vem aqui fora Eu vou mostrar um outro lugar pra vocês Também dá pra vazia base Só que... Esse aqui é um pouco menos deslocalizado, né? Não localizado Eu não sei qual é a tradução que eu ia falar Porque ele é meio... Bem longe Que vocês viram, né? Só que tem bastante árvore aqui pra gente coletar Ele é meio que entre... Entre a floresta e entre a cidade Então... Eu estou um pouco perto da cidade E ao mesmo tempo Também Deixa eu ver se tem mais algum zumbi lá Que a gente pode matar Quando tá de noite essa merda, velho Será que eu dormi o dia inteiro, cara? Desgrila, maluco Parece que não tem ninguém aqui, né? A casa tá segura Ela não tem dois andares Mas só tem essa única entrada Que a gente poderia construir, por exemplo Uma parede Quer ver? Porta, escadas, piso, caixa, bar Aqui, ó Foda que ele vai... Algumas paradas que eu não tenho Eu não mexi muito na construção Então eu não sei como é que funciona isso aqui exatamente, né? Mas daria pra colocar uma porta Eu acho mais fácil colocar um carro aqui E bloquear, saca? Pronto Aí... O foda é que se eu tiver que sair Tiver zumbi aqui E eu não consigo sair Eu vou ficar preso na casa Isso é um risco que pode acontecer, né? E é um risco que eu tenho que tomar cuidado Vamos lá então, sair E eu vou mostrar um outro lugar pra vocês E também dá pra fazer uma base nesse mesmo esquema Ele é mais localizado no meio da cidade Só que tem uns outros probleminhas lá Tá um pouco escuro Mas a gente tá aqui no posto de gasolina, tá? Eu vou entrar na rua do posto de gasolina Eu acho que é essa daqui Se eu não me engano, fica por aqui, gente Foda É que tá... Ó, aqui, ó Inclusive eu passei por aqui no meu primeiro vídeo Algumas pessoas me falaram do lugar Ele também é totalmente cercado, tá? O problema é que não tem terra A gente consegue transportar terra, eventualmente Então não é um grande problema Mas inicialmente não tem terra Então se eu quiser plantar alguma coisa Eu não vou conseguir E já teve algumas vezes que eu entrei aqui e tocou alarme Algumas dessas... E não tem cama Vou ter que construir uma cama também Isso é um outro problema que tem nessa região Mas... Dá pra fazer aqui totalmente, na minha opinião, né? Tem pra uma zumbi... Esse aqui fica bem perto da minha casa Minha casa fica logo por aqui Vamos lá, ver se a gente consegue encontrar o outro lugar Eu acho que é por aqui, ó Mano, escuro é difícil de ver, véi Agora a gente vira mais uma rua Desculpa, não quero te atropelar Eu já atropelei uns dois zumbis Tá vendo que meu carro ficou Um pouco destruído Não é uma boa gente atropelar os zumbis, não, mano Ai, ai, ai Quase que eu dou nas árvores, véi O lugar fica aqui É um pouco difícil de mostrar de noite Mas esse lugar é muito maior Que o último que a gente viu Mas muito maior, véi Eu acho que eu vou até explorar ele Pra mostrar pra vocês Foda que meu carro tá com fome, véi Deixa eu abrir esse negócio aqui Abrir lá, tá de atum Ok, vamos comer De noite é foda, véi Isso que eu tô com visão de gato, tá ligado? Senão eu literalmente não estaria vendo absolutamente nada Ia ser zero Literalmente zero Inclusive esse aqui é uma habilidade muito boa Pra farmar Pra farmar Sneak Porque o zumbi Ele não consegue ver muito de noite, né? Eu acho que o zumbi vê menos do que eu aqui Se eu tivesse que adivinhar, né? É mais prova que ele vê o barulho Do que vê a gente, né? Ó o mapa O mapa é legal Pra gente pegar Acho que a gente consegue ver O lugar que a gente tá, entendeu? Então quer ver, ó É... Eu tenho medo só de abrir o mapa E o zumbi me comer, né? Ó, eu tenho muito medo, cara De abrir o mapa E não dá pra ver nada Aí o zumbi vai lá Passar a mão em mim Tá, aqui dentro também Essa aqui é a única entrada Que tem pra esse lugar Literalmente a única entrada Cara, os zumbis tão fortes, véi Ó, vamos lá, né? Ó, esse aqui é um pouco maior Vou ter que colocar uns dois carros aqui Se eu quiser fechar essa parte aqui, né? Mas esse lugar aqui é muito grande É... Então tem mato Pra gente poder plantar alguma coisa aqui Tem árvore Internamente Isso que é algo bom, né? A gente não precisa nem sair da base Pra coletar as madeiras Tá dentro da nossa base As madeiras Isso é muito bom Esse lugar também é excelente, cara Eu acho que nesse episódio Que eu não vou me mudar Tá, gente? É... Eu não vou me mudar Nesse episódio aqui Mas... É... Eu gostaria de ver O que vocês têm a dizer Nos comentários A gente mostrou três lugares Aquela casinha lá isolada Bem fácil de defender Bem pequena Mas é compacta, né? Ela é pequena Mas é compacta, cara Tem essa última Que a gente viu Que não tem terra É um pouco maior Ai, f*** Pô, Deus Pô, Deus Vou passar aqui Uh, graças a Deus Ligou o carro Eu não falei Que toca alarme Nessas merdas, mano Um galpão Costuma ter alarme Esses galpões Em empresa, né? E também é um lugar bom Depois que eu limpar Os 50 zumbis Que tem lá agora, né? Ai, ai Então, diga nos comentários Aí, gente O que vocês acham Que seria um lugar bom Eu peguei uma rua Bem boa aqui Pra gente, hein, galera? Nossa, caralho, velho Tô fudido Como é que eu vou sair daqui, velho? Tinha uma rua sem saída, velho Ó, então diga nos comentários Que lugar que vocês acham Que eu devia ter A minha opinião Eu acho que a gente devia ir Pra aquela casinha lá Que eu mostrei A primeira, tá? É, mas Tipo, não fazer uma base Tipo, fazer a nossa base Por enquanto Sei lá Até o late game O mid game, né? E aí, depois a gente vai Pra essa última base Que eu mostrei Eu acho que Ela tem um Essa é a que tem O maior potencial Na minha opinião, né? De todas elas Eu acho que ela é a que tem O maior potencial O problema é que É um potencial Que vai ser difícil Da gente extrair inicialmente Desculpa Então esse é meu medo Eu ir pra lá E não conseguir tirar Esse potencial Aí que eu tô falando Do lugar, né? Cara, eu não sei Como é que eu volto Pra casa, velho Eu não sei Como é que eu volto Pra casa Eu não tô achando A rua principal, velho A gente tá indo Pro interior aqui, cara Ô, desgraça Não tô achando A principal Acabei de voltar Naquele lugar Que disparou o alarme Uma coisa legal Desse lugar aqui É que ele tá Muito perto da minha casa, velho Então se eu virar O negócio aqui Essa curva aqui Tá logo aqui, ó A gente tá no lado, velho Pronto Cheguei na minha casa Minha casa tá aqui, velho Eu acho que não devia Passar em cima dos corpos, né? Aqui Estamos na minha casa É... É bem próximo, né? E como eu falei O potencial é bom Eu sei, cara Eu acho que eu vou deixar Pra vocês decidir No próximo vídeo Por causa que aí Eu já vejo O que vocês vão falar, né? Quero ver a opinião de vocês Desses três lugares Depois que eu danifiquei Meu carro Tá bem danificado Tá vendo? Olha lá, ó Tá quase saindo o capu Então realmente, cara Não vale a pena É... Atropelar os zumbis, velho Não fez tudo certo Minha casa Nada foi quebrado Olha, tá tudo certo, né? Só que eu não quero ir dormir Porque... Eu não tô com sono A gente não tá cansado Eu acho que eu vou aproveitar Que eu tô aqui só Deixa eu guardar essa tábua Guarda a tábua, fião Acho que eu não consigo Botar mais tábua Bota aqui, então E... Vou comer um pouco, beber E vamos explorar as casas Mais próximas Pra a gente pegar Ferramentas Que a gente precisa E... Recipientes pra guardar água Porque uma hora a água Vai acabar E nós temos que guardar água O máximo Até que isso aconteça, né? Então vamos lá O cara, antes de noite É uma boa explorar, velho É muito escuro, cara É foda, cara Parece que tem um zumbi aqui Como é que eu vou enxergar? Como? Hein? Não tem como enxergar, cara É muito escuro, velho Essa casa dá pra enxergar Porque tá, né? Tem a luz aberta A luz tá aberta A luz tá acesa Porra, mano Não dá pra ver nada Nessa merda Vamos pegar as tábuas Ok, livro é importante A gente precisa de livros De... Aqui, ó De beginners Tá vendo? Livros de beginner Eu vou pegar todos os livros Na real E, eventualmente, Eles vão ser importantes Deixa eu desligar Essa televisão aí Tá vendo um barulho Danado Tá, eu acho que eu vou pegar comida Quero tudo, velho Quero levar tudo Ele não deixa levar Tá, quero pegar as facas Whisky Pode ser interessante Leva Semente Comida Leva tudo isso aqui Tá, caneca eu vou levar Como eu falei É um recipiente Eu quero Panela É um recipiente Tá, tigela É um recipiente Quero levar Esse aqui também é um recipiente Vamos levar Também seco Faca é bom pegar Esse aqui também é bom pegar Refeição congelada Pro perigoso Ó, aqui também tem Borrifador de jardim É legal Empty jar Só que a gente já tá lotado Tá vendo? Tá, o borrifador Eu preciso Frigideira nem tanto Panela é bom pegar Saco de lixo também Tô meio pesado Mas eu tô perto de casa Então dá pra voltar lá Acho que é isso, né? Tem mais algumas coisas Aqui pra levar Mas eu tô meio pesado É, eu acho que eu vou levar Essas tábuas aqui, cara Não vou deixar Essas tábuas aí não, véi Mas pode ser bem útil Na parte de construção E eu tô Do lado da minha casa Então eu posso ir Voltar Sem andar Sem correr perigo Então Vou começar a encher As paradas aqui, tá? E Vai demorar um pouco Mas eu vou fazer isso Caralho, cara Fui sair Olha isso, véi Niblina Nunca vi isso aí, cara Véi Dá pra ver nada, cara Nada Dá pra ver absolutamente nada, cara Eu nunca vi isso aí, cara Niblina Cara E aí, mano Não parece meio perigoso Dá pra ver os zumbis É que tá muito claro Pra vocês, né? Eu coloco Geralmente um filtro De cor Muito claro Não sei o que eu faço Vocês não conseguem ver Porra nenhuma, né? Nem eu Mas eu vou tentar Explorar em off Aqui Vamos lá Vamos lá Tá bem limitada, cara Bem limitada Pregos Pregos Tá, pregos é bom E Pega tudo isso aqui Pega tudo, véi Isto Tá, eu quero pegar A faca da cozinha Isso aqui acho que é bom Pra gente pode limpar Eu não vou pegar Eu não vou pegar a comida Por enquanto Porque a comida vai ficar aqui Ela não vai estragar Entendeu? Vou focar só Vou ter que focar numa coisa Por enquanto vai ser as minhas canecas Tá bom? Então tudo que for recipiente Eu vou pegar Arfo Ó, caneca Recipiente A faca Eu pego Sempre Tigelas Também Acho que é isso Por enquanto, né? Também tem aqui Uma tábua Vocês vão pegar as tábuas Tem aqui Nada Não dá pra ver nada Lá fora Eu nem sabia Que tinha esse tipo de evento Mala de campismo 80 Gente São E 22 slots A minha tem quantos slots? Tem 80 22 É a mesma coisa que a minha Então, né? Tá Aqui tem mais algumas coisinhas Tá vendo? Alguns livros Electricidade para iniciantes Metalurgia Não foi lido ainda Acho que é só isso, né? Tem espaço ainda No meu inventário? Tem O meu cara tá começando a ficar cansado Mas eu acho que dá pra explorar Mais uma casa Antes de a gente voltar Pra nossa casa E dormir Vamos lá Um cara morto aqui Tá Essa casa tá segura Por enquanto Deixa eu desligar A porra do rádio E vamos lutear a casa Véi Olha essa neblinda, cara Não dá pra ver nada Maluco Tem balas Vamos pegar Mala da senhora Contentor Mas eu não preciso de outro, né? Estou pesado Consegui pegar bastante coisa Consegui bastante livro Naquela casa lá Não tinha muito material útil Alguns contentores Mas foi mais livros, né? E até que interessante A gente pegar livros Pra gente poder ir aprendendo Nossas skills Então, como tá uma Fucking neblina do caralho Tá de noite Eu acho que eu não vou Explorar mais nada Eu só vou ler um livro aqui De primeiros socorros Que vai me ajudar A ganhar skills Do 1 ao nível 2, né? Vamos passar o tempo rápido aqui Só pra ler o livro A gente tá cansada Asso Pregando o oi Já no chão Vê como demora, véi Isso que o meu cara Ler rápido Ele tem a skill de ler rápido Essa skill de ler rápido Ela teoricamente Vai ser inútil Depois que eu já Ler todos os livros, né? Demora Pra ler os livros Demora Mais uma hora Eu já vou ler todos eles E depois disso Teoricamente Vai ser uma skill Totalmente inútil Agora se a gente for Aqui nossas skills Olha lá O meu cara tem culinária E first aid, né? Dá pra ver aqui, ó Multiplicador bloqueado É, mas ele vai dar multiplicador Acho que até o 1, 2, 3 Se eu não me engano, né? Tá A gente comeu uma coisa E vamos dormir Então é isso, galera Eu vou dormir E a gente vê No próximo episódio Valeu por acompanhar Meu nome é Marcantos E até a próxima E aí